A série de entrevistas da Rádio Real, parceira da Top Cultura, dessa quarta, foi com o pré-candidato Júlio Pimenta, do PMDB. A entrevista, acompanhada pelo jornalista da Rádio Província, Roque Fina, é a última da série de pré-candidatos. Júlio Pimenta respondeu perguntas sobre o desenvolvimento da educação, oportunidades de emprego para a cidade em tempos de crise e saúde, com foco na polêmica do prédio da farmácia popular. Júlio, candidato escolhido pela Frente Popular, foi acompanhado pelo vereador Chiquinho de Assis.